Hoje o Brasil é o terceiro maior país com interesse de buscas pela categoria de Moda e Beleza do Consumidor. Esse interesse cresce 14% ano a ano para a beleza e 7% ano a ano para a moda, ou seja, as duas categorias crescem acima do interesse de buscas pelas buscas totais do Google no Brasil. Mas o que será que procuram esses consumidores de Moda e Beleza? Eu sou Carol Soares, líder de Insights para Moda e Beleza aqui no Google, e hoje eu vou compartilhar três tendências para você direcionar sua estratégia de marketing. Em 2023 a gente entra na era da energia direcionada, onde a gente tinha um consumidor na pandemia forçado a fazer concessões e a gente passa a ter um consumidor atualmente muito mais sábio e escolhendo aonde ele quer direcionar a sua energia e as suas escolhas de compra. Com isso a gente tem 74% dos consumidores, de acordo com uma pesquisa que a gente rodou Google mais Ipsos, que declara para a gente que eles estão abertos a comprar de varejistas dos quais eles nunca compraram antes. Isso porque hoje ele consegue garimpar muito mais as escolhas que ele tem para entender o melhor custo-benefício para o bolso dele e para aquele produto ou marca que ele deseja eventualmente comprar. Então se a gente fala da era de energia direcionada, entender a jornada do consumidor é mais importante do que nunca. E para a categoria de moda e beleza, a gente tem três principais pontos. São as inspirações, entender os produtos e as marcas com que ele quer comprar e entender os locais de compra. A verdade é que nessa escolha do consumidor, a jornada é uma grande imersão de conteúdo. E para a gente mergulhar nessa jornada de conteúdo, a gente também precisa entender os melhores gatilhos de compra para esse consumidor de moda e beleza. Quando a gente fala de beleza, a gente tem de que repor um produto, no caso, é o principal gatilho de compra. E para moda, a gente entende que um produto que está na promoção ou desconto é o principal gatilho de compra para me estimular a comprar um produto dessa categoria. Só que olha que interessante, para as duas categorias, o ato de presentear, de se dar um presente ou comprar um presente para outra pessoa, é o segundo principal gatilho de escolha de compra. O que mostra que a categoria não só está indo para um lado onde o consumidor garimpa e escolhe os seus produtos de acordo com o custo-benefício, mas também muito conectada emocionalmente. Então, a categoria também reflete em paixões e afetos desse consumidor, tanto que presente hábil é mais importante do que nunca. Hoje em dia não basta apenas a gente falar de datas sazonais nesses consumidores, sendo que existe uma demanda ao longo do ano inteiro por presente hábil como a data de aniversário. E aí, gravaram tudo? Vamos resumir em três pontos principais para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles, a era da energia direcionada. O segundo, a gente não pode esquecer, a nossa jornada de conteúdo. E o terceiro, paixões e afetos. Aqui no Google as buscas não param e nem os nossos insights. Fiquem ligados para mais vídeos e mais tendências que vão impulsionar a sua estratégia de marketing daqui para frente. TIPS IMF Tchau, tchau.